Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz em água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai me criou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto em um gavião Hoje eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz em água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai me criou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto em um gavião Hoje eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Vai durar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ir o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda sua linguagem corporal Se falaram hoje já sabe se está bem ou se está mal Você pode até achar o melhor ou o pior, mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você A sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex, o ex Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você A sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex, o ex Duvido que ele entenda sua linguagem corporal E se você falaram lá Já sabe se está bem ou se está mal Você pode até achar o melhor ou o pior, mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você A sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex, o ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você A sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex, o ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você A sua vida eu sou bem mais que o ex A sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex Do ex Cantinho do Espeto É o melhor que tá tendo Organização Leandro e Camila Tamo show Eu chorei nunca mais me pegar a ninguém Eu sou bem, seu calor e confesso que Eu queimei a língua 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 Bota na pressão menino Fábio no bastão Tem dinheiro nesse lugar aqui, viu? Bora, Vinicão! Luizinho do radiador Arco feita e pesqueira Vem com o play vazio, papai Bora, Chiqui, prostituto Alô, João Paulo Alô, Robson Tá batendo o paredão E nada a ver, Ciscaocã Bota na balança, papai E hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama, chama de meu bem Comprei um lança pra maforar com ela Em cima da minha laje, tá com tudo, eu taco nela Comprei um lança pra maforar com ela Em cima da minha laje, eu taco tudo, eu trago nela Loucão no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, prepara, vai Eu tô loucão, eu boto dentro 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 Vai, 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 filha Comprei um lança pra maforar com ela Em cima da minha laje, tá com tudo, eu trago nela Comprei um lança pra maforar com ela Eu tô loucão, eu boto dentro Vai, vai, it self Tô loucão no doce, eu boto, Renê, vai Eu tô loucão, eu boto dentro Eu tô loucão Vai, vai Pra lutar na balança Tchau 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 O que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar, na pop vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você, eu com a polícia Letícia, 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 eu só saio do bar com você, eu com a polícia Vem com o Playboyzinho, papai Letícia, 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 eu só saio do bar com você, eu com a polícia Letícia, 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 pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, 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 eu só saio do bar com você, eu com a polícia Letícia, 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 Letícia Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gostam de cavalo e só da minha ralhuz Quando eu passo a novinha diga assim ó Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão Eu chamo o Luizinho e chamo na pressão Não gostam de cavalo e só da minha ralhuz Quando eu passo a novinha diga assim ó Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Cantinho do inspetor Organização Léo e Camila Vamos juntos Elitina de vip, internet, qualidade e assistência Quando eu passo a novinha diga assim ó Gostam de gasolina Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão Eu chamo o Luizinho e bota na pressão Não gostam de cavalo e só da minha ralhuz Quando eu passo a novinha diga assim ó Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina É pra bater no faredão É pra bater no faredão Bota na balança papai A play-boyzinha aí ó Eu boto é na balança E o professor já tá chegando E vai começar a aula A aula de swing E tu não fica parado É dividida em duas Terceira e quarta é vaga Na quinta tu já sabe Tu vai lá pra minha casa Na quinta cê já sabe Tu vai lá pra minha casa E se calma aí novinha Que a primeira é só um teste Vai no chão novinha Vai no chão novinha O professor pediu e tu vai na decidinha Desce, 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 desce Vai no chão novinha Desce, desce, desce Vai no chão novinha Desce, desce, desce Vai no chão novinha Rota obdiente fez o que o papai pediu Vai no chão novinha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Suing não papai A play-boyzinha aí ó Pra bater no paredão E o professor já tá chegando E vai começar a aula A aula de swing Que tu não fica parado É dividida em duas Terceira e quarta é vaga Na quinta tu já sabe Tu vai lá pra minha casa Na quinta tu já sabe Cê vai lá pra minha casa E calma aí novinha Que a primeira é só um teste Teste, teste, teste Vai no chão novinha Teste, teste, teste Vai no chão novinha Teste, teste, teste Vai no chão novinha O professor pediu e tu vai na decidinha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Teste, teste, teste Vai no chão novinha Teste, teste, teste Vai no chão novinha O professor pediu e tu vai na decidinha Vai Guido Vai no playboy Vem com playboyzinha Vai bater no paredão Da recicle É hit legal A aula de swing novinha E o professor é o playboyzinho Viu? Vai... 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 Bata no paredão Meu parceiro clitinho Da Recicla, não assista a reciclagem Vem com o Playboizinho Alô, alô, essa é pra bater no paredão da recicla Vem com o Playboizinho Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com a mãe que se não vai babar E se alguém descobre aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender A 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Talariga, tava citando no macho da sua amiga Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Talariga, tava citando no macho da sua amiga Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com a mãe que se não vai babar E se alguém descobre aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender A 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Que talariga, tava citando no macho da sua amiga Então para de falar que ele é teu Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Talariga, tava citando no macho da sua amiga Para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Talariga, tava citando no macho da sua amiga Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Talariga, tava citando no macho da sua amiga Luzinho do radiador, arco bem de pesqueira Fechei o esquadro de alumínio, tamo junto Elite, net, vip, internet, qualidade e assistência Primeiramente com as suas amadas, já me machuca tanto As suas palavras, eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vidro e mar Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos situar só gasciscas, procurando o foco São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos situar só gasciscas, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vidro e mar Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos situar só gasciscas, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como situar só gasciscas, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como situar só gasciscas, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aí com tudo, aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não voltar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou, e quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Cê sente saudade, se sente carente, ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato, na sala, na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro, ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite tô aí com tudo, aquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não voltar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou, e quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade, se sente carente, ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato, na sala, na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro, ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me enterrar Eu não tô nem aí, te deixo o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me enterrar Eu não tô nem aí, te deixo o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Olha a mensagem que chegou Coração vermelho Coração vermelho, oi amor Logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Esqueceu que me deixou aqui sofrendo Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha vida calma bagunçada Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Vem com o play, mas e o papai? Vamos em casa Essa é pra bater no paredão, viu? E hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo É que pita formada, meu DJ tá bem grandão Vou virar super herói, pita chama na mesa E ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo É que pita formada, meu DJ tá bem grandão Vou virar super herói, pita chama na pressão E aí, aumenta o som, e bota na pressão A galera que é rei, piseiro no paredão Aumenta o som, aê, bota na pressão A galera que é rei, piseiro no paredão Elixir, net, vip, internet, qualidade, assistência Vem com o play, mas e o papai? E hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo É que pita formada, meu DJ tá bem grandão Vou virar super herói, pita chama na pressão E ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo É que pita formada, meu DJ tá bem grandão Vou virar super herói, pita chama na pressão DJ, aumenta o som Meu DJ baratinho, tamo junto Olha que a missão, aê, pita na pressão Que a galera que é rei, piseiro no paredão Pita na balança, piseiro no paredão Body com a brinquedos, tamo junto Elixir, net, vip, internet, qualidade, assistência Vem com o play, mas e? Vai, vai, vai virar Bota da balança Eu disse a você, rapaz, bota na balança Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Você tá concentrado Você tá concentrado Você quer sentar, você tá concentrado Você ouvir a defesa, eu vi zampar Ela vai jogar o poder 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 Vai, vai, vai virar Olha a pressão dos paredões Olha que eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando Vai, 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 vai Tenta concentrar, se dá concentrar Tenta concentrar, se dá concentrar Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Olha que cê tá concentrada, fica concentrada Cê que cê tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô, 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 tô no bailão Corpo na mão, ela tá de longe, chamando a atenção Tô no bailão, corpo na mão Ela tá de longe, chamando a atenção Tô no bailão, corpo na mão Ela tá de longe, chamando a atenção Tô no bailão, corpo na mão Tô no bailão, corpo na mão Tô no bailão, corpo na mão Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder E senta concentrada Olha aqui, senta concentrada E ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada E fica concentrada Você que senta concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada Fica concentrada, cê que cê tá concentrada, fica concentrada, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Vai, vai, vai filha Olha o swing do papai Fá, fá Ó o play, mas é aí? Deixa a escada, deixa o vídeo, ó Tamo junto Bora, mini show Alô, João Paulo Alô, Robson Tamo junto, hein? Tem aqui um braço de tudo Bora, Paulinho É sate mais